Eu não sei se vai surpreender alguém aí dizer, né, que concorde, não está sendo um grande sucesso, mas, mais do que não ser um grande sucesso, talvez estejamos testemunhando aí um dos maiores fracassos da história dos videogames, né, não apenas um grande sucesso, não apenas um não sucesso, né. Chega a ser triste assim, tipo, eu fico me botando no lugar dessas pessoas, caralho, Porque, assim, para um jogo que ficou seis anos em desenvolvimento... Oito. Oito? Foram oito. Porque o estúdio foi formado em 2018, né. É, assim, eu vi a notícia que eu li, não sei se realmente foram oito, foram oito, né. É, talvez, em alguma forma, em um outro estúdio, antes de ser comprado pela Sony, montado pela Sony, realmente não sei. Curiosamente, o jogo começou a ser desenvolvido no mesmo ano que saiu Overwatch. Ah, o que faz bastante sentido, né. O que explica várias coisas. E dois anos depois de Guardiões da Galáxia, né. É. E que, assim, com certeza custou pelo menos algumas centenas de milhões de dólares aí, fácil, né. E aí você vai ver os números, né. E na versão de PC dele, que não é onde ele vendeu mais, né. No PS5 esses números são maiores do que isso. Ele teve um pico de 660 jogadores, né. Caralho. Na sua história no Steam, assim. Foi o máximo que ele teve de jogadores concomitantes, né. Um vértice. Um vértice. Menos que um vértice. Não, assim, olha. O do vértice me deixa bastante triste. Mas uma coisa que falaram, que me deixou muito triste pensando nesse número é, se você pega os créditos de Concorde, mais pessoas trabalharam em Concorde do que jogaram simultaneamente. Caralho, pode crer. Isso é muito triste, gente. Caralho. De pensar, assim. Caraca, é muito pouca gente. Possivelmente mais gente jogou antes dele ser lançado do que depois de ser lançado, né. Isso sim, porque o pico do... Quando rolou o beta, o fim de semana, sei lá, grátis, teve mais do que 600 pessoas. Pode crer. Porque realmente uma das questões dele é ele estar sendo lançado num mercado que já está bastante saturado desse tipo de jogo, né. Com preço cheio, né. Sim. Aliás, não é preço cheio, né. Mas com um preço, né. Em vez de competindo... Ele é 40 dólares, né. Acho que é 40, né. E assim, o jogo não é ruim. Não, não. As pessoas só estavam... Não estavam afim de jogar ele pelo preço dele. Se ele fosse free to play, ele teria dado mais gente, sabe? Não, com certeza teria dado mais. Não sei se teria dado suficiente para algum sucesso, tendo em vista o beta, né. Que também teve números maiores, mas não foram tão maiores assim também. E aí, assim, no PlayStation 5 a gente não tem os números, né. A gente não tem um PS5 charts aí para saber exatamente como que ele está se saindo. Mas o que a gente tem, que o Matt Fiscatelas soltou, é que ele estava como o centésimo, quadragésimo, sétimo jogo mais jogado da plataforma. Com 0,2% da atividade total dos jogadores de PS5. Uau. O Matheus Cury falou no chat, ele é o jogo errado na hora errada. Total, é o jogo errado na hora errada. Com a estratégia errada, né, de lançamento, de monetização. Não, a estratégia de monetização acho que é a pior coisa. Gente, esse jogo tinha... Em 2024, o ano, nossa senhora, ele tinha que ser free to play. Tinha. Infelizmente. Não tem como competir. E agora saiu mais uma reportagem, agora dessa vez, da IGN, falando que o jogo vendeu 10 mil cópias no Steam e por volta de 15 mil no PS5. Caralho. Então, assim, 25 mil cópias no total do jogo. Isso é muito pouco, velho. É muito pouco. Se a gente compara... Alguém mata o Jim Ryan, a culpa é dele. Se a gente compara com o Esquadrão Suicida, né, que, pô, foi um dos grandes fracassos desse ano, o Esquadrão Suicida, na primeira semana, ele vendeu 200 mil cópias com ele, assim, sabe? E a essa altura deve ter vendido mais. Eu dei uma olhada nos jogadores concomitantes do Concorde atualmente versus o do Esquadrão Suicida e o Esquadrão Suicida tem mais gente jogando ele hoje do que o Concorde. Caralho. É muito triste. É uma parada a se pensar, né? É bem triste. A se considerar bem. A Distrito Eclipse vendeu mais que o Concorde. Parabéns, Distrito Eclipse. Eu acho. Eu torço. Pelo número de reviews, a gente espera que sim. A OutLeave vendeu mais que isso em 2001. É, foda. E, assim, a gente fica absurdado aqui, né, com o quão fortemente rejeitado esse jogo tá sendo, mas não tarda pra gente vir noticiar também, provavelmente, as demissões desse estúdio, né? Porque, pô, imagina se pra um jogo que tem sucesso isso já acontece, né? Imagina pra um jogo que falha nessa proporção, né? E isso é, pô, é muito triste, cara. Muito triste porque vem de uma estratégia errada, tomada numa época que a indústria era outra coisa e que, pô, quaisquer cargas d'água não foi atualizada pra situação atual da indústria, né? Onde esse jogo lançar como free-to-play era claramente a decisão mais correta. Tendo em vista até a recepção que o jogo teve, né, quando ele foi anunciado. Tipo, se fosse, pô, o jogo foi anunciado e, putz, muita empolgação, caralho, todo mundo, yes, concorda e tal. E aí, lançar, se fosse esse fuém, aí tudo bem, daria pra, nossa, realmente, que surpresa, que estranho, né, e tal. Mas, desde que o jogo foi anunciado, a recepção tá super morna, super fria, na verdade, né? Era bem negativa, até. Exato. Então... É. Eu queria falar no chat, eu acho que o maior problema do jogo é que é o completo desinteresse. A internet ficou apática, né? É, apática, foda-se. É, é um jogo que eu realmente não tenho nenhum interesse de jogar. Tipo, eu joguei umas três partidas de concorda, assim, mais porque o meu PC não tava rodando direito, e não é um PC ruim, não. Tipo, e tava rodando, tipo, chegava em áreas com mais de um boneco atirando, e ele meio que se cagava, assim. Então eu acabei não jogando mais, porque eu não tava tendo uma boa experiência jogando ele. Mas ele é genênico de tudo, assim, eu achei. Assim, tem muito boneco logo de cara, vários bonecos. Pô, e tem uns bonecos sem sacanagem, gente. Tem uns bonecos que não dá pra entender como que alguém pensou. Não, esse aqui é um boneco num jogo de herói pra ser destacado. Tipo, tem boneco que parece NPC, assim, tipo, um NPC genérico ainda. O João concorde. É, tem o cara que é só um soldadinho, assim, né, mas tem tipo um ou uma, não sei, um astronauta, que tipo, uma roupa toda cinza, um capacete cinza, o visor vermelho. É isso. Tipo, não tem nada. Caraca, esse é o personagem? E aquela coisa, né, você tem o bom jogo de herói, entre aspas, né, e aí eu faço referência a Team Fortress 2. O bom design é aquele em que você olha o boneco, você bate o olho. Primeiro, ele tem uma silhueta muito identificável. Você olha pra ele e você faz ideia do que ele faz. Tipo, ok, eu olho o Heavy do Team Fortress 2. Tipo, ah, ele é um boneco lento, com uma metralhadora, que vai fazer mais ou menos esse papel. Então, pô, perfeito, Overwatch, o Hanzo, pô, ele é um boneco de arco, então ele vai jogar mais ou menos desse jeito. Tracer, mesma coisa, tá ligado? Widowmaker. Pô, o Concorde, cara, você bate o olho e você não... Primeiro que nenhum design é interessante, que nem você falou. É, tem até uns que são mais ou menos, tem uma moça com um poncho, assim, que parece meio que uma vampira, sei lá. Sim, sim, sim. Tem uns personagens, um ou outro ali que salva, né, mas é a minoria mesmo. Mas ali você vê e, tipo, qualquer boneco pode fazer qualquer coisa, sabe? Não é atrativo e o jogo não comunica direito o que o boneco faz, tem uns talentos que você... Eu joguei pouco, então não entendi como é que funcionava. Enfim, cara, muito... Tipo, jogar ele, o gameplay, não é ruim. Me lembra muito Destiny, um pouco, a pegada dele. Mas, cara, qualquer coisa, assim, juro, qualquer coisa. E aí a internet já está, a internet, né? Graças a Deus a gente tá longe disso, mas... Do falecido, mas já tava, tipo... É porque é um jogo woke, por isso que não vendeu. É lógico, é um woke pra caralho, nossa. Então, é porque tem mais personagens femininos do que masculinos. Por isso é um woke que eu jogo. Isso aí realmente foi a... Foi o fim, foi o fim da picada. É por isso que ninguém jogou, porque é woke. Eu tava bem empolgado, aí eu contei quantos personagens femininos tinha, eu falei, ah, não, aí não. Aí... Aí não dá. Aí já foi demais pra mim. Aí eu fico triste. Não, claro, pô. Só pela Sony, mas pelas pessoas que trabalharam. Claro, com certeza, pô. É uma puta sacanagem. Eles foram vítimas de decisões erradas de gerência, né? Pô, erradas de cabo a cabo, tá ligado? E quem vai tomar no cu é essa galera, provavelmente. O foda é que quando ainda... Quando rolou aquele... As notícias, né? Lá atrás de que, ah, a Jim Ryan quer fazer 12 jogos, sei lá quantos mil jogos de serviço, né? De... Live service. Live service e tudo mais. Do caralho, desculpa. A gente já pensava assim, ah, ele tá jogando um monte de coisa na parede pra talvez uma dessas coisas colarem, né? De todas essas, Concordia é uma das que chegou aos finalmentes aí, né? Que foi lançado e tal. Mas parece uma das que, tipo, morreu pra que Hell Divers fosse bem sucedido, sabe? Sei lá. Sim, sim. Alguma coisa assim. E aí eu fico pensando, se eu fosse, sei lá, Jade Raymond e sua equipe do Fair Games lá, eu estaria preocupado também nessa altura aí. Porque é o próximo, né? Acho que dos anunciados, pelo menos, é o que tá mais próximo de ser lançado, talvez. O que eles estão fazendo mesmo é que tem cifrão no nome, né? É o Fair Games, que é um jogo de heist. Tipo um payday. Eu imagino sim, mas eu não vi muito a fundo, não. Ele é tipo Tarkov, né? Tudo agora, né? É. É.